Como é que é malta? Bem-vindos a mais um vídeo e esquece de coppers, aqui é John Copper. Este vídeo vai ser muito rápido e é dedicado a malta que não sabia disto como eu, se já sabem, olhem, boa para vocês, se não sabem, aproveitem o vídeo. Basicamente, como veem no título, é o killfeed, o killfeed do jogo. Eu comecei a jogar isto e comecei a ver, onde está o killfeed? Agora já o tenho. Mas é uma coisa muito simples. Vem ali em cima à direita, não temos killfeed, é só chegar aqui. Options. Gameplay. Tem aqui... Killlog. Se virem, tiramos. Desaparece. E muito simples, fazer o inverso. Aparece, não é? Não sei se existe aqui algum sítio de vapor à esquerda, à direita, em baixo, em cima, pá, não sei, mas... Isto assim já aparece e já chega para o que um gajo quer. Que apareceu no nosso nome várias vezes quando começamos a... Reventar com os gajos todos. Só falhar. Uuuuh! E morri. Olha aí, John Copper lá em cima à direita. Bem, se serviu de alguma coisa deixem aí um like. Daqui que é Scoppers. Over and out. Uma próxima! Mora bella! Olha aí, gente. Tchau, gente! that célulação. that célulação é necessária. fenomeneless cuelou